O Caldeirão do Hulk O Caldeirão está começando para todo o Brasil Boas-vindas a galera de Angra dos Reis que está aqui hoje Adoro Angra, vocês sabem disso Galera da Liberdade, São Paulo Cúzios Itaperuna, Cantagalo, Belforto Roxo, Mesquita, Semetiva, Sorocaba, Riachuelo e Ramos A você que está em casa, digo que hoje tem um lar doce lar Você vai dar muita risada Há umas três semanas eu estava em casa Eu estava pensando, o que eu podia fazer de diferente no lar doce lar que eu nunca fiz Eu podia morar com a família Resumo da ópera Corta, né? Era eu durmo Todo mundo sabe que o Gol é o carro mais vendido da história do Brasil O que muita gente não sabe é que o Gol foi o primeiro carro brasileiro a utilizar o sistema de injeção eletrônica de combustível E foi pioneiro também na utilização do motor flex O Gol é sempre sinônimo de inovação em toda a sua história Mais de 5 milhões de unidades produzidas E o Gol conquistou, eu diria, uma legião de fãs no mundo inteiro Por ser forte, por ser seguro principalmente, por ser confiável Mega versátil Já são 30 anos de história 23 anos seguidos como o carro mais vendido do país E em 2009 foi eleito o carro do ano E agora, o Gol Seleção chega para coroar a relação de amor entre o brasileiro e o Gol É o Gol do futebol É o Gol da Volkswagen Afinal, o Gol é o carro oficial da Seleção Brasileira E a partir de hoje, vamos juntos gritar É Gol do Brasil Esse Gol que está ali atrás é o Gol Seleção Bonitão ele, hein? Estamos nas eliminatórias da Super Chance, o Gol do Brasil Uma única família brasileira durante a Copa do Mundo, nesse período de Copa Vai sair daqui com 8 gols zero quilômetro 8 carros para uma única família Basta vir aqui, disputar uma cobrança de pênalti A família que fizer mais gols na cobrança de pênalti Toma o carro da outra família e vai somando gols até a final Eu vou explicar durante o jogo Nós vamos conhecer agora as duas famílias que vão disputar hoje A Super Chance, o Gol do Brasil De um lado, a família Cerqueira Do outro lado, a família Miguez Dá uma olhada E aí pessoal, eu sou a Andressa, a filha mais nova da família Gosto muito de futebol, é uma das minhas paixões Eu sou o João Guedes, mais conhecido como o Jano Tenho 59 anos de idade Minha mania é torcer pelo Vasco Meu nome é Maria de Carvalho Guedes, sou corintiana, por influência do meu pai Eu sou Thiago de Carvalho Guedes, tenho 19 anos, estou no terceiro período em engenharia elétrica Assisti todos os domingos com a família, o jogo do Vascão, Corinthians, que é o que todos torcem aqui nessa casa Eu sou a Vasciana, tenho 23 anos, me formei em pedagogia, no momento estou trabalhando como professora substituto E aqui é o Bambão, nosso torcedor, que é meio corintiano e meio vascarino No canto esquerdo do seu vídeo estará a família Serqueira No canto direito do seu vídeo, a família Miguez E tenho a honra de convocar todos os jogadores desta tarde Lembrando que o capitão da família Serqueira Ele defendeu a seleção brasileira em duas copas do mundo Começou no bom sucesso, passou pelo Cruzeiro Ganhou a Taça Libertadores da América Seu chute potente e cheio de efeito, o tornou o melhor lateral direito do mundo na sua época O nome dele? Nelinho E o capitão da família Miguez E esse é gente boa, atuou na seleção brasileira em 94 Conquistou o tetracampeonato Jogou pelo Corinthians, jogou pelo Palmeiras Show de bola, meu querido Viola Pode entrar a família Serqueira, a família Miguez, Nelinho e Viola Fala meu parceiro, bem-vindo lá Nelinho, muito obrigado pela gentil participação e colaboração A família Serqueira, muito bem-vinda A família Miguez, muito bem-vindos também Patriarcas da família, tragam a chave do gol Vou explicar aqui, antes de vocês me darem a chave Vem cá, pra você que está em casa Cada família já recebeu um gol zero quilômetro de presente Mostra a chave do seu Mostra a chave do seu Uma das duas famílias vai sair com os dois carros aqui hoje, certo? Uma vai ficar sem carro e outra vai ficar com dois A família que ficar com dois carros estará classificada para a semifinal Vai trazer os seus dois carros Se ganhar de novo, ganha quatro carros Se classifica pra final Se ganhar a final, vem com quatro e sai com oito carros, ok? Ok Então pode pendurar a chave ali, família Serqueira, família Miguez A nossa chave da super chance, o gol do Brasil Pra você que está em casa, a mecânica é muito simples É igual Copa do Mundo, igual pênalti de Copa do Mundo Cada família vai ter cinco pênaltis pra cobrar Cada um da família tem que cobrar um E o capitão também, Nelinho E Viola cobra um também Se eles empatarem na cobrança de pênaltis Nas cinco primeiras cobranças Que as duas famílias têm direito A partir daí vira mata-mata Um pênalti pra cada família Se uma errar e outra acertar Temos um vencedor Alguma dúvida? Então vamos Quem vai ser o primeiro a cobrar pênalti na família Serqueira? É a dona Márcia Dona Márcia, a senhora faz o que da vida, dona Márcia? Eu trabalho, sou escriturária Escriturária, muito bem Dê lembraninha, bola Bola para a Márcia Lá na marca do pênalti, Márcia Márcia é a mãe da família Serqueira Que vai cobrar o primeiro pênalti A primeira cobrança da família Serqueira Atenção Márcia, quando eu autorizar Pode cobrar Atenção Prepara A Márcia, desta família baiana Lá de Feira de Santana Errou a primeira cobrança Família Miguéis De quem será a primeira cobrança? Também a mãe desta família Dona Ângela Dona Ângela, a senhora faz o que? Dona de casa, estudante Mostra que a senhora bate um bolão Dona Ângela Maria Lá de Campo Grande No Mato Grosso do Sul Vai cobrar o primeiro pênalti Para a família Miguéis Para tentar Largar na frente Atenção, prepara Nossa senhora Pela madrugada Ó, para você que está em casa E não entendeu Eu vou explicar As duas mães erraram O objetivo delas Teóricamente Seria acertar Nos círculos Ou da direita Ou da esquerda Da meta Assim, ó Deu certo não, gente Entendeu? Ou na bola direita Ou na bola esquerda O que eu tenho certeza É que uma família daqui Vai sair a pé Hoje E a outra família Vai sair com dois gols Zero quilômetro Gol de seleção Logo depois dos comerciais Vamos sair daqui e já volto A sua noite de sábado Vai ser a maior comédia Porque nessa zorra Só tem fera É, gente E essa turma Vai fazer a alegria da galera Um verdadeiro show de humor Que todo mundo adora Eu adoro Neste sábado Depois de Passione A zorra vai ser total Pepsi Refresque seu mundo Estar ali Presente Mesmo quando você não vê ninguém ao seu lado Assim é o Chevrolet Road Service Um serviço de plantão Para cuidar do que mais importa Você Previstos podem acontecer Mas uma coisa é certa Se você precisar Estaremos lá Chevrolet Road Service Com você Por você Pra você 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 Eu sou mais um brasileiro Com registro civil Tenho os meus direitos Desde o nascimento Eu também estou nessa corrente Que tem que seguir em frente O país inteiro está com a gente Agora nove em cada dez crianças Já tem certidão de nascimento E o número de bebês sem registro Baixou mais de 50% A certidão de nascimento É cidadania É um direito que dá direito É um dever de todo o Brasil Governo Federal Num salto Um paraquedista atinge A incrível velocidade De 70 metros por segundo Os recibos emitidos Pelas máquinas da Cielo São três vezes mais rápidos Cielo A número um em vendas Nada supera essa máquina Da próxima vez Cidade Manobrício Estamos aí Tá vendo? Mandei bem Tem que ter pegada Pegada A marca da conquista Quer ganhar um milhão? Promoção Seleção do seu coração Junte três códigos de barra E envie com seus dados respondendo Qual a marca torcedor oficial Da família brasileira? Você pode ganhar Um milhão de reais Um milhão de reais! Seara Dá água na boca E orgulho no peito ABC da Amazônia Sawinde Coleida Ele tem uma faixa De pelos brancos Em volta do pescoço Vive apenas Na região da capital Do estado do Amazonas E é chamado também De Sawinde Manaus A medida que a urbanização Cresce Sua chance de sobrevivência Diminui Várias iniciativas Tentam proteger O Sawinde Coleida Um parque em Manaus Recolhe e cuida Dos macacos Que chegam à cidade Até que possam Retornar à natureza Donos de reservas Particulares Se comprometem A não derrubar árvores Corredores ecológicos Ligam essas reservas Umas às outras Para evitar a procriação Entre parentes Permitindo o surgimento De novas gerações De filhotes Mais saudáveis ABC da Amazônia Estamos de volta Direto do estúdio E Na central globo De produções No oferecimento De Volkswagen Está rolando A super chance O gol no Brasil Uma disputa Entre famílias Do Brasil inteiro Qualquer um Podia se inscrever Através do nosso site Traz a família aqui Se a família Bater um bolão E ganhar a disputa De pênalti Toma o carro Da outra família Passa para a semifinal Toma dois carros Da outra família Passa para a final Leva os seus quatro gols Conquistados E pode sair com Oito carros Zero quilômetro A mecânica é muito simples Cinco pênaltis Para cada família Tem que acertar Ou no círculo direito Ou no círculo esquerdo Da meta Na primeira cobrança As duas matriarcas Da família erraram Portanto está zero a zero Vamos a segunda cobrança Na família baiana Quem vai bater? Caroline Caroline é filha? Muito bem Pega a bola Caroline Aí Caroline na passarela Caroline vai desfilando Ajeita a bola Prepara A bola entrou Veja Ela não voltou para fora Mas ela voltou Porque ela bateu No gol seleção Veja no replay Ok Boa Vamos agora a família cerqueira Da Bahia Mais precisamente Feira de Santana Quem vai bater? Andressa Nelinho está apenas Analisando a sua equipe Nelinho Que é o técnico Da seleção baiana Seleção baiana Ficou ótimo isso já Pera aí Andressa Calma aí Andressa Você é irmã Da Caroline Olha a responsa Agora Pera aí Concentra Ih rapaz Com estilo pra fora Não defende o goleiro Andressa Portanto temos até agora 1 a 0 Para a família cerqueira Por enquanto A família da Bahia Acertou um E errou dois A família de Campo Grande Mato Grosso do Sul Cobrou dois Errou os dois Vai tentar empatar agora Quem vai cobrar? Seu João Seu João Vai cobrar Seu João Se prepara É a chance do empate Seu João Está lá Está lá Seu João Vai cobrar Com o Viola E com a sua galera Empata Tudo igual No Galdeirão Esporta Arena Super chance O gol do Brasil No oferecimento da Volkswagen Por enquanto Três cobranças Para cada família Uma família da Bahia Uma família do Mato Grosso do Sul Por enquanto Tudo igual No placar do Galdeirão 1 a 1 Por enquanto Ninguém está perdendo o gol Mas A família Serqueira Vai cobrar agora A quarta cobrança de pênalti Quem cobra? O patriarca da família Seu José Seu José Vem com todo o seu charme E sua elegância Ele pega a bola do Bananinha É a quarta cobrança Para a família Serqueira Lá da Bahia Prepara Seu José Bateu baixo Seu José Seu José Não acerta Por enquanto Tudo igual É a chance De recuperação Da família Que nasce em Campo Grande O que? Campo Grandense Da família Campo Grandense Família Miguéis Vai agora Para a sua quarta cobrança Quem vai cobrar? Tiagão Tiagão joga a bola Bem pouco Ah que boa notícia Tiagão Vai lá então Tiago vai para a cobrança Prepara Iniciu Boa garoto Lembrando que são cinco cobranças Quatro familiares e um técnico Uma ajuda gentil da história da seleção brasileira Como Dona Márcia Seu José Andressa e a Carolina Já bateram A quinta cobrança Nelinho Bicho Nelinho Que responsa hein companheiro Vamos fazer uma conta aqui Nelinho É tipo o final de campeonato Que para para pensar Tudo beleza com você? Copa do mundo É tipo o copa do mundo para a família Porque a família da Bahia Cobrou quatro Acertou um A família De Campo Grande Cobrou quatro E acertou dois Você quer a boa ou a má notícia? Se perder está fora Se tu errar Os dois gols são da família de Campo Grande O Viola nem bate O Viola vem só do apoio moral Portanto Se o Nelinho Parte da história do futebol Da seleção brasileira Acertar este pênalti No círculo direito Ou no círculo esquerdo Fica tudo igual E as duas famílias Seguem com chance De levar os dois gols Zero quilômetro Hoje para a semifinal Da super chance O gol do Brasil Se Nosso craque aqui errar Ou que é possível Semana passada Os dois erraram Aí Os dois gols Vão para Campo Grande Para o Mato Grosso do Sul Você me deu uma boa notícia Qual delas? Os dois erraram Erraram Então estou mais tranquilo Pode ficar tranquilo Quem não vai ficar tranquilo É a família que vai perder Mas enfim Nelinho Quando eu autorizar Nelinho prepara Vitória da família Migueles De Campo Grande Vitória de Campo Grande A família Migueles Leva os dois gols Zero quilômetro E vão voltar Para a grande semifinal Valendo quatro gols Zero quilômetro Ô Viola Cadê você? Mas tu tem sorte Hein companheiro Vem cá É o cara né Veio Não bateu nada E ganhou É que lá atrás O treino foi Foi muito bem especificado Por minha parte Ah entendi E aí a família dos Migueles Saíram muito bem no treino Então foi muito a técnica Que você organizou O seu time Que fez essa vitória Aqui no Caldeirão Ah exatamente Tudo requer treinamento A partir do momento Que você treina bastante A tendência é acertar E graças a Deus A minha equipe venceu Cara de pau Obrigado Viola Show de bola Nelinho Obrigado pela participação Show de bola E por participar aqui Com a gente A família Baiana Muito obrigado Pela participação A família Campo Grandense Vem aqui pegar Duas chaves de carro Dois gols Zero quilômetros E se ganharem de novo Vão para a final Vão para a final Com quatro gols Ok Boa sorte João Tiago Tassiana E Ângela Maria Recebe os aplausos Do Caldeirão Esta é a super chance O gol do Brasil No oferecimento Da Volkswagen Lembrando a você Que você quiser participar Da super chance O gol do Brasil Entre no site Do Caldeirão Lá estão todas As informações José Silveira Júnior Por favor Mostre meu cup Do novo Aqui Eu queria agradecer Ao Renato Sante Ao Felipe Bruno Aos programadores Felipe Augusto Ulisses Carneiro Antônio Fernandes E o Rodrigo Rosa Olha Zé Como ficou agora Você mexe Quer ver Vou mostrar pra você Olha que legal Pera aí Você escolhe uma coisa Assim Aí você faz assim Não é bacana gente Por exemplo Aqui ó Inscrições Musa do Brasileirão Aí eu ponho aqui Vem pra cá Legal Atenção torcedora Dos 20 clubes Que participam Do Brasileirão Deste ano As inscrições Para Musa do Brasileirão 2010 já estão abertas E vão até o dia 8 de agosto Para se inscrever As candidatas Precisam fazer um vídeo Dizendo seu nome Que time torce Mostrando porque É uma torcedora de verdade E mandar junto Com o questionário Preenchido através do site www.globosport.com Barra Musa do Brasileirão Ou seja Esse recado é sério E você pode se inscrever E começa neste minuto O Lar Doce Lar No Caldeirão Muito obrigado Lar Doce Lar Antes eu queria só dar um recadinho Que é o seguinte Eu quero lembrar pra você Uma coisa importante Sobre alimentação Que eu sempre digo aqui Eu quero só reforçar Muita gente Não sabe Mas mesmo se alimentando Super bem Quase sempre Falta alguma coisa Não deixe faltar nada Na sua alimentação Tome centro Todos os dias Se falta Centro completa Centro completo De A A 5 Música Do Lar Doce Lar Obrigado Depois de conversar A gente já volta Quebra tudo o que eu quero ver Era uma casa muito engraçada Não tinha teto Não tinha De volta direto O Lar Doce Lar Doce Lar Antes um recado rápido Para você Que é o seguinte Só para eu completar Uma história que eu comecei Na semana passada Dia dos Namorados Está chegando Semana que vem Dia dos Namorados Todo mundo já se produz É semana que vem É dia 5 Mais 7 e 12 É isso aí Semana que vem não tem caldeirão Que tem futebol Nessa história Mas enfim O que eu quero dizer É que o dia dos namorados Está chegando E na semana passada A Miele Esteve aqui No caldeirão Na nossa plateia E resolveu dar Para os namorados Thaís e Rafael Que estavam namorando Aqui na nossa plateia Um verdadeiro tratamento De beleza Para comemorar Em bem o dia dos namorados Como dois lindos pombinhos A mudança da Thaís A gente mostrou No último programa E hoje Agora É a vez de mostrar Como era o Rafael Niele deu uma mega Produzida nele E como ele ficou Ele usou a linha Niele Gold for Men Tem shampoo, condicionador E ainda uma linha de gel Com três tipos de fixação Aproveita você também Para dar uma Tipo uma mudança Nesses dias Antes do dia dos namorados Para você desencalhar a loja Bom, Rafael Namorado que está tirando onda Muito bem Olha só como ficaram Os dois pombinhos Muito obrigado Fiquem ligados Porque vem muito mais dicas Por aí Afinal É a Niele Fazendo você Ainda mais feliz Queria dar de presente Para alguém Niele Esse é de menino Meninos O senhor É, esse cabelo Está meio ruim mesmo Precisa dar um tratamento Está aí, ó Muito bem Está precisando Recado dado E agora Começa o Lar Doce Lar Direto de São Paulo Por falar em Lar Doce Lar Eu queria agradecer muito Uma pessoa em especial O que aconteceu? No Caldeirão Umas três semanas atrás A gente colocou no ar Uma matéria Você pode até botar um trechinho Para mim rapidinho Sobre Laura Beatriz Laura Beatriz Foi uma menina descoberta Nos escombros ali Do Morro do Bumba Por Fátima Bernardes Quando ela foi fazer O Jornal Nacional Ao Vivo lá em Niterói Na semana No dia No dia seguinte A tragédia Eu fiquei louco Nessa menina Laura Beatriz Que essas imagens Você está vendo aí Trouxe ela no Caldeirão Há três semanas Ela participou do Agora ou Nunca Graças a Deus A avó participou E ganhou Para dar uma força E você vê como A gente faz o bem A corrente do bem Vai se espalhando Se você quiser o bem Para o próximo Sempre vai ter o bem Para você Tem um cara Que eu gosto muito Conheci nem meu amigo Um cara que eu tenho Profundo respeito Chama Rubens Vasconcelos Tem uma corretora Muito uma Como chama Negócio de imóvel Uma imobiliária Muito grande Aqui no Rio Que chama Patrimóvel Terminou o Caldeirão Ele me ligou Falou Luciano Eu estava assistindo O programa Essa menina me tocou Essa história me tocou Eu queria dar Um apartamento De presente para ela Aí ficou até repado Eu falei Doutor Rubens Óbvio A hora que você quiser Me ligou ontem Falou O apartamento da Laura Beatriz Está comprado É no bairro de Colubandê Em Alcântara São Gonçalo Muito perto de onde ela morava Comprou Colocou no nome Da Laura Beatriz Ela não pode vender Antes dos 21 anos Vai arrumar alguém Para ajudar a imobiliar Quem quer imobiliar? Ele falou que alguém Ia arrumar o apartamento Inteiro para ele Mas enfim Queria agradecer Doutor Rubens Vasconcelos Mais ou menos Pela gentileza É só assim que a gente faz Um país mais legal Se preocupando com o próximo Obrigado de coração E Laura Beatriz Que você tem um apartamento Lindo para morar Depois desta tragédia Que você viu na sua família Sua pequena Deliciosa Gente fina E agora sim Direto do Ipiranga Com o direção de Luiz Castilho Mário Meirelles E Rodrigo Sebrinha Roteiro de Patrícia Correia Produção de Pia Correia E Estero Hanna Produção de arte De Lúcia Castilhos Edição de Flávio Zettel Assistência e direção De Joana Barreto Lar do Cilar No Caldeirão O Lar do Cilar De hoje Aterriza Na oficina Do Lata Velha Lar do Cilar Na oficina Do Lata Velha Tem alguma coisa errada Nessa história né É Lar do Cilar Ou é Lata Velha Zé Silveira você sabe? Eu chamei o que? É Lar do Cilar Lar do Cilar Tá Ah entendi O Lar do Cilar Aterriza na oficina Do Lata Velha Porque a casa de hoje Que é a casa da família Moura Que é formada Pela Dona Maria Pela filha Pelo filho dela Que é o Keops Pela filha Que chama Kefren O namorado Que é o Jorge E o Bruce Lee Que é o coelho da família A casa deles É no bairro do Ipiranga Em São Paulo Pertinho da oficina Do Lata Velha Então por isso Que a gente tá aqui Escondido Pra fazer mais uma captura E mais uma transformação De uma casa Velha caída aos pedaços Numa casa linda Do lado da cidade de hoje Então conheça um pouco mais Sobre a família Moura Prepare-se Porque é uma família Bem estranha A matriarca da família Moura É a Maria Ela nasceu católica Mas há dois anos Resolou se tornar Muçulmana Ela é mãe de Kefren E Keops Que ganharam esses nomes exóticos Em homenagem Às pirâmides do Egito Bom Enquanto Maria estuda o Islã A Kefren gosta mesmo É de judaísmo Ela faz mestrado Em Israel bíblico Ou seja Enquanto uma estuda árabe Para ler o Corão A outra estuda hebraico Para ler a Torá Isso é que é coexistência pacífica Hein gente Quem também mora na casa É o Jorge Namorado da Kefren Que tem 16 anos E é lutador de Kung Fu Shao Keops É filósofo E adora Pensar Refletir sobre tudo Mas além de filosofia Ele também é músico E nos finais de semana Tira um dinheirinho extra Entregando pizza E não é só isso não gente Para completar Toda esta diversidade A namorada do Keops É japonesa Ou seja Uma verdadeira confusão Então hoje Se Deus quiser E a lá também Nós vamos entrar Pela porta da frente Na casa da família Moura A chegada na casa A captura da casa A prova hoje Vai ser muito diferente O que eu posso adiantar É que envolve A minha escova de dente Certo Zé? Certo A minha também A sua também? Infelizmente E a tua escova palito também? A escova do palito não É só a minha escova de dente E a sua né Zé? É Bom O que eu posso contar Até agora Daqui a pouco eu conto O resto da história Estou contando a missa metade só É que a gente vai chegar Na casa hoje Sem equipe Só eu Zé Silveira Aí depois o palito vai E vai sair Depois eu explico por quê Vamos chegar sem ser o carro Do lado do cilar Vamos chegar num carro discreto E eu vou tentar entrar na carro Essas caixas aqui São bateria Equipamento que a gente precisa A gente quer entrar na casa Sem ninguém na rua Perceber que a gente entrou A gente vai entrar aqui Na casa mora a Maria O Keops Que é o filho A Catherine O Jorge Que é o namorado E o Bruce Lee Que é o coelho Você escolhe o outro É também Eu também estou E aí E aí Ah mentira Bruce 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 Quem é você Não mentira Quem é você Quem é você Meu nome é Jorge Ferreira Você é namorada Kefrey Namorada Kefrey Mentira Você está brincando Vou mentindo Para não dar bandura Caramba Existe mesmo Ela não chegou ainda Quem está aí Tem ninguém Não sou eu Só você Estava indo treinar agora Muito bom Você está na você em casa Mentira Vem aí cara Vem aí Vamos sair da porta aqui Meu Deus Você é namorado da Kefrey É Que é filha da Maria Isso Que é irmã do Keops Caramba Essa é a casa Bicho Então está acendendo Como é que acendendo A luz Vou acender a minha Aqui então Pode acender Acende Não tem luz na sala Então Está sem luz Queimou ontem Acabou trocando E está meio que errado Que bicho é esse aí É o coelho da Kefrey É um cachorro Ou é um coelho Coelho mesmo Como chama Bruce Ah esse que é o Bruce Lee É Muito bom Muito bom E olha que a gente arruma Umas lâmpadas aqui para a sala Hein Ae garoto Já está melhorando É Ai garoto Joga Temos luz Agora a gente chegou em casa Agora é sem estrelar Você mora aqui também? Moro Aqui é mais perto Treino e tudo mais Treino do que? Treino Kung Fu Eu estava dando aula Eu e a gente dá aula Você dá aula? De Kung Fu Ah é? Você é bom disso? Ah Treino ao tempo Comecei com a 11 Agora eu tenho 16 Você tem 16? Você é faixa preta? Não Vou pegar a preta Sou ponta preta Um ano você dá preta Você tem 16? Ela tem 25 25? E você namorou quanto tempo? Faz um ano e cinco meses Um ano e cinco Ela começou a namorar Você tinha 14? 15 A Maria, a mãe dela Não fica brava que você mora aqui? Não, ela e a mãe dela Que me chamam pra vir aqui Você que é de fora também A família é normal Ou a família é meio maluca? Eu vou me assustar? É que é como se fosse assim A família pensa muito Todo mundo pensa muito, sabe? Pensa muito? Ah, na verdade É uma família inteligente Então a gente não consegue Mas isso é bom Isso não é estranho É diferente É diferente É uma pessoa inteligente? Não, assim Comparado com a maioria Das famílias brasileiras A gente não faz as coisas à toa A família E se não faz nada à toa A gente fica pensando em tudo A gente não Ah, por que será que o governo Criou essa nova lei? Não é à toa que criou a nova lei Deve ficar pensando Ah, é uma casa de debates Existem debates aqui É, tem religião Leis, tudo Ah, então é uma casa Uma casa pensante Ó, ela faz Ela faz letras E ela faz história Ela quem, Carabalho? A Kefi Tá A mãe dela começou a fazer Direito, mas parou O irmão dela faz filosofia Eu gosto de psicologia Filosofia e história Então quando a gente para pra conversar Converte qualquer assunto Ah, já gostei É, legal Tipo, um dia que tiver todo mundo conversando assim Você vai gostar Acho que vai ser hoje Ela tá chegando, com certeza Vamos apagar a luz aqui A hora que ela acende a luz A gente tá escondido aí Fazer Entendeu? Vamos ficar aqui mesmo, palitão A gente só apaga a luz toda A hora que você chegar Você acende a luz E eu acendo também Bu Ai, meu Deus Ai, como assim? Como assim? Tô aqui Ai, meu Deus É de verdade, né? E ele fala com as minhas expressões Vem, vem, vem Como assim? E aí? Ai, meu Deus Como assim? Você que me escreveu? Foi, sim Você é a Kefren Sou, sou eu 25 anos Isso Namorada do Jorge De 16 anos Nossa, não acredito E aí? Que barato Cadê sua mãe? Tá no trabalho Tá chegando no trabalho Eu preciso reunir essa família toda Hoje Aqui Por que você chama Kefren? Ah, nome de meus pirâmides Minha mãe conta Que o nosso tipo Uma oitava série assim Ela tava no mal de história E ela adorou o nome Eu que era professora Tava contando Os pirâmides do Egito E ela gostou de Kefren Keops, Kefren e Mecquil Não são os três pirâmides Ela gostou só dos dois Keops e Kefren Mecquil nos achou muito exagerada Aí ela pensou Já na oitava série Que se ela tivesse um menino Uma menina Ela daria o nome de Keops Kefren e Keops E foi assim O Kefren Por que você me escreveu? Ah Porque são tantas razões É difícil falar assim Mas Sabe aquilo que você sonha Sua vida inteira Assim Que sempre quando você Faz aniversário Você corta um bolo É o mesmo pedido? Qual que é o pedido? Eu queria ver Essa casa bonita Assim, sabe Ver a casa reformada Mostra a casa pra mim então Aqui é a sala É a sala Tá O que te incomoda? Aqui Eu acho que é tudo muito escuro Assim A cor de sal Muito escura Muito penunda Não é uma casa assim Eu vi as outras casas da vila Que a de vocês é a pior É que tá mais desgastada Mas Todas são bonitinhas As reformas Mas essa casa de vocês É nossa mesmo Aqui é onde vocês jantam? Não Na verdade Eu estudo Às vezes Aqui não tem muito A família não senta Pra comer aqui nunca? Não Até senta Tipo de final de semana A gente comeu uma pizza E come aqui Assim Mas na semana Nossa rotina é bem maluca Assim né Então só no fim de semana mesmo Que a gente se conhece E aqui é o que? A cozinha? É Tá bom bagunça Mas é E esse cachorro aí? É um doente É buzinha Mas ele te conhece? Conhece É buzinha Ele sai correndo Às vezes quando alguém chega Mas ele é buzinha Mas ele é buzinha Essa aqui é a cozinha É O que tem aqui embaixo? Um morco Ah Muita louça Suja Um monte de coisa Bagunça Ninguém lava a louça Nessa casa? Lava Mas é que demora Pra chegar E aí pra trás É o que? Ah Tem que sentar Tá escuro né? Aqui é o que? É o quarto dele Ele deixa trancado Daí na hora que ele chegar Por que ele deixa trancado? Ah Na verdade Porque A gente não está E está fora A gente não usa o quarto dele No final de semana Ele vem aí? Ele torna Ele toca aí Toca? O que? Toca guitarra Toca violão Ah é? Ele não põe Estuda música Mas ele é bom? Ah Acho que sim Vamos ver o resto Vamos ver o resto Vai lá Aqui à frente Aí sobe Isso Aqui é o que? É meu quarto Aqui é você e o Jorge? Isso Nossa Apertadinho né? É Esse é o banheiro? É Onde a gente está no banho Lá embaixo A gente enche o banheiro mesmo E aqui? Aqui é o quarto da minha mãe Que deve ter o óleo Esse é o quarto da sua mãe? É Isso aqui é a cama dela? É Aí ela costuma sair muito cedo Daí ela deixa tudo assim Para a perna e para o ar Por que também não tem cama? Então Ela tinha Porque eu Meu irmão mudou para Guarulhos Para a República Aí ela deu Ela deu para ele Que é solteiro Mas para ele Para mim Daí ela foi improvisando Mas não comprou ainda Já faz uns dois anos já Entendi Bom Vamos esperar a sua mãe então Né? Espera Você sabe que ela é mozoeira né? Sua mãe? É Eu ouvi dizer Como assim? Ela usa véu Daí ela Quando ela chegar Tem que tirar o véu Fazer as coisinhas dela Mas ela anda de véu Por o tempo todo? Aqui dentro de casa não né? Daí é engraçado Porque ela tem um cabelo enorme Loura e linda Daí a maior parte Tem que as pessoas Já vêm de véu né? Não vem o cabelo Não vem nada E é engraçado Caraca Realmente você falou Que essa família Era meio maluca Eu falei isso não Maluca não Maluca não Maluca não Falou que era diferente Diferente Não tem descarga É que não é instalada? Hã? Não é instalada Embaixo o banheiro Ele diz o mesmo? Nunca ninguém fez xixi lá em cima? Não Eu sei Não tem cano na privada? Como é que você fez xixi? Eu acho que tinha água aqui Onde tem água Zé? Tem um xixi aí Vamos ligar então Para o Keops vir também Você tem o número dele? Tenho Keops Então o negócio agora é esperar Para reunir toda a família Moura Que ainda falta chegar a Maria E o Keops Será que eles vão demorar, hein, gente? Abraço, valeu, tchau Ai, que susto 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 Ai, gente, talvez você ia se esconder Para dar um susto na senhora A senhora acredita Ai, que susto Ai, que susto Ai, eu nem acredito Maria Ai, que susto mesmo Ai, é uma roupa para mim Ai, muito obrigado Ai, que Deus te abençoe Ai, que susto mesmo Amém, obrigado Seja bem-vindo, tá? Obrigado Ai, que susto Desculpa, desculpa Nossa Sua filha não me escreveu? Escreveu Cá estou eu Nossa, parece um sonho Parece que eu estou dormindo E estou sonhando E você é uma pessoa Nenhuma exótica, né Maria? Exótica É? Você teve filho com quantos anos? Jovem? Muito sim Desculpa a minha mega indelicadeza Mas você tem quantos anos? Se não quiser falar, não fala Eu já fazei dos 40 Já fiz Agora, e você nasceu onde? Nasci em São Paulo Nasceu em São Paulo? Em que bairro? Aqui, mesmo na região Aqui, ok Ipiranga, né? Isso, Ipiranga E teus pais faziam o que? Meus pais são pessoas simples do interior Que também batalharam na vida Pra conseguir as coisinhas deles E me deram assim a educação que eles puderam dar E eu tentei passar isso pros meus filhos, né? Abrir mão de fazer uma universidade De tudo pra poder que Dar oportunidade pra eles Cara, eu achei muito curioso na casa A história que sua filha me contou Da conversão pro Islã E daí quando eu vi a foto da família Vi uma senhora de lenço turbante Sei lá como é que chama E as coisas não se encaixavam Achava muito estranho Outra estudava no judaísmo Outra era músico, meio hippie Eu falei, mas que mistura que é essa? É, é sim Você se veste assim há quanto tempo? Dois anos Por quê? Eu era católica, nasci católica Aí comecei a estudar sobre religião É uma coisa que me fascina muito Aí estudei Aí me converti Depois de toda a minha separação Passei por muitas dificuldades Pra educar Financeiras ou morais? Financeiras e morais também Porque é muito difícil uma mulher sozinha Com dois filhos Seguir sua vida assim honestamente Então Mas o teu ex-marido não te ajudava na época Tinha muita dificuldade financeira ele Então ele não ajudava na pensão E eu pra não complicar a vida dele Ele tentava fazer um acordo verbal Entende? Pra gente poder acertar as coisas Aí levei eles pra igreja Na igreja evangélica Que eu me converti ao evangelho Comecei a estudar tudo direitinho E passei o período Eles passaram a infância deles na igreja evangélica Estava procurando um caminho Isso Espiritual Isso E depois que Depois agora há pouco tempo Conheci amigos No Islã Que eram muçulmanos Até então eu achava que eram pessoas Assim extremamente Agressivas Violência E não Eram pessoas passivas E muito Muito inteligentes E começaram a me falar sobre o Islã E eu comecei a estudar Estudei durante um ano Pra saber um pouquinho mais Até me decidir A ir realmente pro Islã E hoje você é muçulmana? Hoje eu sou muçulmana De fato? De fato Mas você pode mudar daqui 10 anos de novo Como você já mudou 3 vezes ou não? É o que meu filho disse Você pode virar budista daqui a pouco É o que meu filho disse Mas não É mais um acordo que eu fiz com Deus Realmente porque Você vinha tatiando uma procura espiritual A realidade Eu vou falar a verdade aqui Pra você Também Além de tudo Da religião Que realmente Eu me simpatizei bastante Também tem o fato De cobrir a cabeça Por que? Eu fiz um acordo com Deus Que eu iria cobrir minha cabeça No judaísmo também As mulheres As mulheres ortodoxas Elas também Só quem vê o cabelo Vamos dizer assim É o marido Elas usam peruca Eu já vi muitas No mundo No nosso mundo Aqui pelo menos Na nossa região Aqui que é o Brasil São Paulo Você é vista A mulher ela é vista Como um objeto Então assim Eu queria ter alguém Um relacionamento com alguém Mas as pessoas se aproximavam Só por causa de beleza física Beleza estética E não pelo que você realmente é Então eu falei assim Agora Um rapaz Se quiser se aproximar de mim Ele vai ter que gostar de mim Pelo que eu realmente sou E não pelo que eu estou oferecendo Mostrando O meu cabelo O meu corpo A roupa Nada disso Sei lá Foi uma coisa minha Talvez isso não aconteça Com outras pessoas Você quando Com vinte e poucos anos Você era uma mulher Muito vistosa É Tinha muito problema Porque minha mãe Estava muito ciumento A mãe quando jovem Era muito bonita Muito bonita Ela continua linda Mas ela era muito bonita Tem o rosto Mas é difícil Porque é mais complicado Você ver o conjunto da obra É Então é complicado Essa coisa de beleza E pessoa Nunca acho que eu consegui Administrar direito Então Sei lá Você podia virar freira também Freira não Porque daí eu não posso casar Mas você quer casar com um muçulmano agora Ou pode ser qualquer coisa Com um muçulmano Tem que ser um homem bem religioso É? Porque você virou uma mulher bem religiosa? Para ele ter realmente muito compromisso Você não sofre preconceito hoje por andar? Se bem que nem no Brasil ninguém entende Elas acham que você está doente Ou que alguma coisa As pessoas Não As pessoas acham que realmente Usar Esse pano na cabeça Que a gente chama de Nijabe Isso é Você é estrangeiro Por isso Eles acham que você é estrangeiro Isso Sempre E por você ser estrangeiro Então provavelmente Você está envolvido com alguma coisa Lá do Oriente Médio Que eles não conhecem Então eles vêm Acham bonito E falam Nossa que bonito Muitos falam arebaba Porque não entendem Misturam a Índia Sindus com E aí fica uma bagunça E o que você sente Quando você vê um terrorista Paquistanês Muçulmano Tentando explodir um carro Na Times Square O que eu estou aprendendo No Islã Não é terrorismo É paz É que Deus é paz É amor É unificação das coisas Das pessoas Do amor Não isso que a gente vê Então os objetivos deles A maneira com que eles veem as coisas Talvez não seja Aquela que realmente O Islã mostra Porque eu não vejo Ninguém pensar em terrorismo Quando você lê A Bíblia Ou quando você lê A Torá Ou mesmo o Corão Entende? A gente tem uma mãe islâmica A gente tem uma filha lutadora De Kung Fu Que estuda o que? Estuda a Bíblia de A Tá A Torá E você tem um filho o que? Músico Ripe Que faz filosofia Que faz filosofia E meio pop chura E um cunhá Um genro de 15 anos Isso Que faz Kung Fu Que bicho Que baluquice isso tudo Tudo muito bom Tudo muito bem O papo está ótimo Mas até agora A família não entendeu O que a gente está fazendo aqui E você já sonha Reformar essa casa? Eu já tive muitos sonhos Para reformar ela Mas É complicado Você tem que trabalhar Você tem que pôr dinheiro em casa E você fica assim O que você faz? Eu sou secretária Eu trabalho Numa representação De fios de algodão E você vai trabalhar assim? Vou assim E ninguém reclama? Não E o meu patrão é judeu É judeu? Quanto você ganha? Eu ganho 850 reais Então vocês vivem mais ou menos com esse dinheiro Mais? É Você com Mas agora o salário dela Salário dela? Do que? Trabalho também Aonde? Trabalho no meio de todo Eu consegui um emprego Ah é? O que você faz? Ela é com a adjeição de livros jurídicos Daí faz pouco tempo que eu não trabalhei E você trabalhando no supermercado Então quer dizer Esse sonho de reformar a casa Era um sonho distante Muito Muito bem Maria Kéfren Jorge E que óbvio deve estar chegando né? Uhum Acho que o dia da reforma dessa casa Está quase chegando O que você me perguntou Antes da sua mãe chegar? É, vocês estavam em São Paulo hospedados Eu vou até já O que eu te respondi? É, você falou É, hospedados estamos Muito bem Eu ainda não estou hospedado E vocês Estão a Um dia De ser a família do lado do salário de hoje Agora pra eu reformar essa casa de verdade Deixar Como você sempre sonhou Maria Como você sempre desejou Kéfren Eu vou ficar aqui Estou hospedado na casa de vocês Então vocês vão ter que se virar Eu vou ter que me virar E vou ficar aqui até amanhã Até amanhã Eu chegar à conclusão Que vocês realmente são uma família merecedora Desta reforma Que vocês batalharam a vida inteira por isso Que os valores estão organizados Que vocês são uma família de fato Apesar de todas as diferenças E provar que as diferenças Muitas vezes somam E não subtraem Aí bicho Essa casa vai ficar linda Pode abraçar Filha que eu espero Então essa a gente já ganhou Bom posso trazer minha mala Minhas coisas Claro Bem Ó na verdade queria apresentar Esse é o Palito Ele não quer ficar de noite Porque a gente tem jogo do Flamengo Ele quer ver o Flamengo perder Mas esse é Zé Silveira Júnior Que vai ficar Tá Daqui a pouco a gente organiza A bagunça toda Prova anunciada Eu e José Silveira Júnior Já entramos de mala e cuia Na casa da família Moura E até agora Nada do que óbvio chegar Vai Você está em casa E o cara bicho Não está nem sabendo Que a gente vai ficar aqui Na casa dele Não precisa ser Chegar em casa mega tarde E der comigo Dormindo tipo na sala Não vai entender nada Bom é bom ele chegar logo Já está quase na hora do jantar Já aqui Vocês me aceitaram de visita Tipo de intruso Eu podia convidar vocês Pra jantar O que você acha? Pra jantar aqui? Posso cozinhar na cozinha de vocês? Tá porque É, está bagunçado Está bagunçado Não tem nada Vamos fazer o seguinte Eu vou arrumar as compras Vou ligar agora Vou pedir pra trazer as compras Que eu vou pedir E vou cozinhar Vocês dão uma geral na cozinha E eu cozinho A hora que a cozinha chegar E a gente faz um jantar Pra todos nós quatro E quando o Keltos chegar A gente janta e conversa com ele também Posso ver? Feito? Então, já lá na cozinha É isso aí Enquanto a galera faz Uma bela faxina na cozinha Eu pedi pra produção Fazer umas comprinhas Para o nosso jantar Como será que eu vou me sair Pilotando o fogão Da família Moura? Bora hein gente Vamos limpar isso tudo Vai estar uma azul Nessa cozinha? Muistava Muistava Isto mila hilda Wilda hilda Fui Muistava Salam Aleikum